Música Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, salve Maria. Sejam todos bem-vindos, você peregrino, romero, devoto de Nossa Senhora, você que se encontra aqui na Casa da Mãe, você que acompanha ao vivo pelo aplicativo Aparecida, portaladoze.com, Aparecida ao Vivo. Bem-vindos todos, onde hoje na liturgia da igreja celebramos Santo Antônio, aliás, Santo Antônio Maria Claret, Santo Antônio de Galvão, celebramos amanhã e hoje Santo Antônio Maria Claret, somos herdeiros de muitas riquezas da fé, a exemplo deste santo, de Santo Antônio Maria Claret, nascido em 1807 na Espanha, foi ardoroso missionário e em vista da missão, fundou a congregação dos Filhos do Coração Imaculado de Maria, os Claretianos. dedicou-se intensamente no trabalho do reino e suas bonitas palavras devem sempre ser lembradas. A caridade de Cristo estimula, incita-nos a correr e a voar com asas do santo zelo. Quem ama a Deus de verdade também ama o próximo. Louvemos a Deus por sua vida entregue à causa do reino. Celebrando Santo Antônio Maria Claret, celebrando também a nossa vida e vocação, o mês missionário, fiquemos todos em pé com o nosso canto de entrada, número 5 do nosso folheto, iniciemos nossa celebração cantando todos juntos. Quando chamaste os doze primeiros para te seguir, sei que chamavas todos os que haviam de vir. Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir, nos teus mares eu quero navegar. Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir, nos teus mares eu quero navegar. Quando pediste aos doze primeiros se dissinai, sei que pedias a todos nós evangelizai. Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir, nos teus mares eu quero navegar. Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir, nos teus mares eu quero navegar. Uma boa tarde a todos vocês, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a nossa celebração. Nessa Eucaristia, nós queremos rezar por você, rezar pela sua família, aquelas pessoas também que pediram, recomendaram as nossas orações. Vamos rezar pelos aniversariantes do dia de hoje, lembrar também dos nossos, na pessoa dos aniversariantes, hoje rezamos pelo padre Dalton Barros de Almeida, celebrando aí o seu aniversário. rezar também pelos doentes, pelos enfermos, rezar pela paz no mundo, paz no coração de cada um de nós. Rezamos também pelos nossos falecidos, vigésimo dia de Odete Miller, Eloá Gambato de Souza, dois meses, Valmir Gambato, Milton Viana, falecido no dia de hoje, pai de um nosso frater redentorista, e da pessoa deles, todos aqueles, seus familiares, seus amigos, aqueles que já nos deixaram e que se encontram na casa do pai. E acolhemos também as diversas romarias aqui presentes, romarias do Rio Grande do Sul, de Vera Cruz, de Minas Gerais, Nova Resende, Poço Fundo, enfim, a sua romaria. Estamos na casa da mãe, sejam bem-vindos. E nós temos também um padre que está concelebrando, eu gostaria que ele então se apresentasse e dissesse de onde que ele veio. Sou o padre Ludemir, da paróquia São João Batista, em posse, cidade de Petrópolis, diocese de Petrópolis, Rio de Janeiro. Vamos nos acolher a todos com uma salva de palmas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos que estamos no amor do Cristo, para que possamos celebrar bem esta nossa Eucaristia, vamos reconhecer que somos pecadores. todos nós temos pecado, mas Deus é bom e nos perdoa. Peçamos então perdão dos nossos pecados. Senhor, tem de piedade de nós, Cristo, tem de piedade de nós, Cristo, tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós, Deus Todo-Poderoso cheio de bondade, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que fortalecestes o Bispo Santo Antônio Maria Claret, com caridade e paciência admirável, para propagar o Evangelho entre os povos. Dai, que por sua intercessão, busquemos o que é vosso, e nos apliquemos com todo o empenho em conquistar nossos irmãos para Cristo. que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem, através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. A transgressão de um só, levou a multidão humana à morte, mas foi de um modo bem mais superior, que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido, através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais, reinarão na vida, pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só, acarretou a condenação para todos os homens, assim, o ato de justiça de um só, trouxe para todos os homens, a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Porém, onde multiplicou o pecado, aí superabundou a graça. Enfim, como o pecado tem reinado pela morte, que a graça reine pela justiça para a vida eterna. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. e então eu vos disse, Eis que venho. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. a vossa vontade, Senhor. Senhor. Boas novas de vossa justiça Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fecheis os meus lábios. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Mas se alegre e em vós rejubile todo ser que vos busca, Senhor. Digam sempre é grande o Senhor os que buscam em vós seu auxílio. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Vigiai e orai para ficar-lhes de pé ante o Filho do homem. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, que vossos rins estejam singidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento para lhe abrirem imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai singir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando-os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às três da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Caro Padre Concelebrante, ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, leitores, meus queridos irmãos, minhas irmãs. Nesta tarde quente, aqui em Aparecida, nós estamos aqui para a celebração da nossa Eucaristia. Missa é o ponto alto da nossa vida. É a oração por excelência. É a oração de agradecimento. E certamente nós nos tornamos romeiros e romeiras para a gente pedir tanta coisa para a Nossa Senhora. Mas também precisamos agradecer. E a oração melhor que nós temos para agradecer é a missa. Por isso que nós precisamos ter um amor e um carinho muito grande para com a Eucaristia. Não ser aquele romeiro que vem na missa só quando vem a Aparecida. Agora entra de férias, só o ano que vem. A missa tem que ser para nós toda semana. E quem pode ainda, todos os dias, nunca é demais, participar da missa, se alimentar da Palavra de Deus, se alimentar da Eucaristia, para a gente ter força, coragem de viver bem e de fazer o bem. É um feliz de quem pode participar da missa. Mas pelo menos aí no sábado ou no domingo, tem que ser um dia sagrado para todos nós. Participar da Eucaristia. E quando você vai para a missa, você deve sair de casa já pensando, o que que eu vou pedir perdão para Deus hoje na missa? Porque logo no começo da missa, o celebrante vai dizer assim, vamos reconhecer os nossos pecados para celebrar bem essa missa. O que que a gente faz naquela hora? Então gente, o ato penitencial não é para incumpridar a missa. O ato penitencial é verdadeiro. Então você tem que sair da sua casa já pensando, quais os pecados que eu cometi durante essa semana que está terminando? O que que eu quero pedir perdão hoje para Deus? E quando o padre disser isso, vamos reconhecer os pecados e dar um instante de silêncio, ali é o momento de você pedir perdão. Pedindo perdão na hora da comunhão, comungar. Tem gente que vai na missa e não comunga. Ah, eu não estou preparado. Quando que você vai estar preparado? Quando a morte chegar? Quando que você vai estar preparado? Então gente, não podemos perder tempo, viu? Jesus no evangelho de hoje está pedindo para a gente ser vigilante. A gente não sabe a hora não, se chega cedo, de tarde, meia noite. Nós não sabemos a nossa hora. Por isso a gente precisa estar vigilante. E estar vigilante é pedindo a Deus perdão das nossas falhas, dos nossos pecados. Participando da missa, comungando. O dia que você tiver a oportunidade de fazer a sua confissão, que é outro sacramento, vale a pena também. Mas não deixe de comungar. Porque sozinho a gente não dá conta de ser bom. Nós precisamos que Jesus caminhe conosco. Que Ele nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua força. Para que a gente seja melhor. E sozinho a gente não consegue. Nós precisamos dEle. Então a missa, o valor, a necessidade da missa. Participar e comungar para Jesus ajudar você a ser melhor. Ah, eu não sou digno de receber a comunhão. Se você for olhar por dignidade, ninguém merece. A Eucaristia é uma necessidade. Não é privilégio. O Papa Francisco falou esses tempos atrás. A comunhão não é prêmio para quem é bom. E nós achamos que é, né? A comunhão não é prêmio para quem é bom. A comunhão é remédio. E alimento para quem necessita. Quem de nós que não precisa desse remédio que é Jesus? Quem de nós que não precisa dessa força que é o próprio Jesus? Para que a gente seja então um cristão, uma cristã verdadeira. De verdade. São Domingos já dizia. Como que nós vamos falar de Deus para os outros? Se nós mesmos não temos Deus. Como que você vai falar de Deus lá dentro da sua casa, para a sua família, se você mesmo não tem Deus? Você vai falar o quê? Nós precisamos ter Deus para poder falar de Deus, ajudar os outros a se aproximarem também de Deus. A primeira leitura, para a sua família, se você vai falar de Deus, para a sua família, se você vai falar de Deus. A primeira leitura hoje mostrou para nós, assim como através de um homem só, entrou o pecado, a maldade no mundo, através também de Jesus, entrou a redenção. E nós acreditamos mais em quem? Em quem que nós mais acreditamos? Em Adão? Que pecou? Ou nós acreditamos em Jesus que nos libertou? Muitas vezes a gente acredita mais em Adão do que em Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, vamos acreditar em Jesus. Ele veio trazer para nós a salvação. Aquilo que estava perdido na escuridão, sem rumo, sem direção. Graças ao pecado, chegou Jesus para mostrar a possibilidade de uma vida nova, uma vida diferente. Então, mais do que nunca, nós precisamos ter Jesus. Nós precisamos buscar Jesus. E veja você, não só aqui em Aparecida, mas voltando para a sua casa, lá na sua igreja, na sua comunidade, participar. Não ter preguiça, não, não arrumar desculpa. Ah, hoje eu não pude ir na missa. A missa é um valor. Tantas coisas que você faz durante a semana, que são valores para todos nós. A missa também tem que ser um grande valor. E que nós não podemos abrir mão dela. Porque ela faz falta para nós. Ninguém dispensa o almoço e a janta lá em casa. Quem de nós que dispensa o almoço e a janta? Qual o esposo, qual o pai, qual o filho, qual a filha, que vai dizer para a mãe, olha mãe, amanhã a senhora não precisa fazer comida não, que nós não queremos almoçar. Alguém já falou isso para vocês? Por quê? Que não fala. Porque a comida é necessária. A eucaristia também é necessária. Porque a eucaristia é pão, é alimento, é o próprio Jesus. Para ajudar você a ter força, a ter coragem. A não desanimar na sua caminhada. Hoje também nós celebramos Santo Antônio Maria Claret. Grande missionário da sua época lá na Espanha. E tanto era apaixonada por Jesus, pelo bem que ele fez aos pobres, às pessoas. Ele quis também fundar uma congregação, para ser uma congregação missionária. Tendo Jesus, não guardar para si, mas comunicar e levar e ser Jesus para os outros. Então é sempre bom, a gente nesse mês missionário, A gente lembrar também desses grandes santos e santas que souberam fazer da vida uma missão. Nós já tivemos no primeiro de outubro, iniciando o mês missionário. Nós tivemos aquela que é chamada Padroeira das Missões. Declarada pelo Papa Padroeira das Missões, Santa Teresinha do Menino Jesus. Aquela santa que viveu apenas 24 anos, não saiu do Carmelo e se tornou a Padroeira das Missões. Grande missionária, na igreja, na igreja, eu quero ser o amor. E passou toda a sua vida rezando, sacrificando pelas missões. Grande missionária, Padroeira das Missões. E assim depois também, no dia 4 de outubro, nós tivemos outro grande santo, outro grande missionário, leigo. São Francisco de Assis. Quem de nós que não gosta de São Francisco de Assis? O santo da natureza, do amor à natureza, do amor às criaturas. Que tudo chamava de irmão, de irmã. Irmão sol, irmã lua. Até a morte ele chamava de irmã morte. A irmã natureza. A mãe terra. Então é bom a gente recordar a vida desses homens e mulheres. Que viveram a sua santidade. Que marcaram a sua época. Porque foram missionários e missionárias. Tendo Jesus consigo. Não guardaram Jesus só para si. Mas tiveram coragem de ser e levar e testemunhar Jesus para os outros. Amanhã nós vamos celebrar Santo Antônio Galvão. Que é um santo, primeiro santo brasileiro. Nascido aqui na cidade vizinha de Guaratinguetá. Amanhã é o dia dele. Outro missionário. Homem da caridade. Homem do zelo, do testemunho. Que fez tanto bem. E amanhã também. E amanhã também o seu dia. Então nesse mês de outubro. A gente olha para a vida de todos os santos e santas. E nós devemos aprender muito com eles e elas. Para que a nossa vida tenha sentido. Dom Orlando gosta de dizer. Você veio aqui em Aparecida para você rezar. E você volta para evangelizar. Olha que beleza, né? A gente vem em Aparecida de um jeito. A gente chega aqui de um jeito. E aqui a gente recebe tantas bênçãos e graças de Deus e de Nossa Senhora. Que a gente tem que voltar para casa diferente. Então você veio rezar. E aqui você recebeu aquilo que Nossa Senhora oferece. Para cada um de seus filhos e filhas. O seu próprio filho Jesus. E se você recebeu Jesus. Tendo Jesus na sua vida. Você não pode guardar só para você. Você tem que ser também a presença dele para os outros. Veio para rezar. E volta para evangelizar. É isso que o santuário espera de cada um de nós. É isso que o santuário espera de você. Da sua família. Da sua Romaria. E o fato de você estar aqui hoje. Rezando, pedindo e agradecendo. Tantas bênçãos e graças. Que Deus tem concedido. A cada um de nós. A cada um de vocês. Então meu irmão, minha irmã. Vamos estar sempre preparados. Sempre vigilantes. Não deixa para amanhã não. O que você pode fazer hoje. Não fique empurrando as coisas não. A sua conversão tem que acontecer. A sua conversão tem que acontecer. E o santuário é um lugar de conversão. Aqui você deixa tudo aquilo que você trouxe de errado. As suas misérias. As suas falhas. Os seus pecados. Deixa tudo no santuário. Para você levar para casa algo melhor. Que é o próprio Jesus. E que Jesus ajude você a ser bom. E que Nossa Senhora. Mãe de Jesus e Nossa Mãe. Ela que acompanhou Jesus em todos os momentos da sua vida. Ela também não quer deixar você sozinho não. Ela quer voltar também com você lá para a sua casa. Para abençoar você. Para que você seja um filho e uma filha. Sempre vigilante. Amando Jesus. Vivendo bem. E fazendo bem. Que Nossa Senhora. Nossa Mãe. Continue intercedendo por nós. Hoje e sempre. Amém. Podemos ficar todos em pé. E agora com muita confiança. Nós temos muita coisa a pedir. A rezar. A pedir a Deus e a Nossa Senhora. É o que nós vamos fazer agora. E depois de cada pedido. Nós vamos rezar todos juntos. Vinde Senhor. E dai-nos vossa paz. Todos. Vinde Senhor. E dai-nos vossa paz. Porque a vossa igreja. E vossos ministros. Anunciam com fervor. O Evangelho. E se colocam na defesa da vida. Vinde Senhor. E dai-nos vossa paz. Porque os jovens. E as crianças. As famílias. E os idosos. Procuram vos amar com sinceridade. E testemunham o vosso reino. Vinde Senhor. E dai-nos vossa paz. Porque os claretianos continuam. A bela missão de Santo Antônio Maria Claré. E anuncia o Evangelho. Ao coração das pessoas. Em nossos dias. Vinde Senhor. E dai-nos vossa paz. Vamos rezar também. Pedindo a paz no mundo. Como é triste a guerra. Tantos países em guerra. Lá na terra de Jesus. Ouça a Ucrânia. Tanta guerra. Tanto ódio. Tanta destruição. Tanta morte. Morte de inocentes. Crianças. É o mundo que nós estamos vivendo hoje. Precisamos rezar. Pedindo que Deus tire a maldade do coração humano. E que no coração humano. Possa reinar a paz. Papa Francisco tem pedido tanto para rezar pela paz. Vamos rezar. E olhando aqui para a imagem de Nossa Senhora aqui no altar. O que você gostaria de pedir para ela neste momento? Cada um faça o seu pedido. A sua prece. Mãe Aparecida. São esses os pedidos que apresentamos. A senhora conhece o nosso coração. E sabe daquilo que nós mais precisamos. Queremos ser atendidos. Porque estamos rezando com fé e confiança. Por Jesus. Na unidade do Espírito Santo. Amém. E agora vamos colocar no altar. As ofertas do pão e do vinho. E juntamente com o pão e o vinho. Vamos oferecer a nossa vida para Deus. Coloque a sua vida. A vida da sua família. Ofereça para Deus. Você desejando também fazer a sua oferta. Nesses cofres. Ao longo dos corredores aqui do santuário. Faça também a sua oferta generosa. E enquanto ofertamos. Vamos cantar. O pão e o vinho são os frutos desta terra. E do trabalho que a mão humana empreendeu. Eles contêm toda força e energia. São os dons da natureza criada por Deus. Bendito seja o Senhor da criação. Pelo vinho e pelo pão neste santo altar. Bendito seja o Senhor da criação. Bendito seja o Senhor da criação. Bendito seja o Senhor da criação. Pelo vinho e pelo pão neste santo altar. Por nossa vida a serviço dos irmãos. Ela é dom, é doação de quem vive para amar. Rezemos para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Olhai ao Deus Todo-Poderoso as oferendas que vos apresentamos na memória de Santo Antônio Maria Claret. E concedem-nos imitar os mistérios da paixão do Senhor que agora celebramos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário é nosso dever e salvação dar-vos graça sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. E celebrar a vossa admirável providência nos santos e santas que se consagraram ao Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santo, 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 Santo. Senhor Deus do Universo. Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana. na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade, santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor Nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornasse dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazer de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição. De todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Senhora Aparecida, com São José, seu Esposo, com o Santo Santo Apóstolo, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedem-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Com amor e confiança, vamos rezar como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissesse aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Felizes somos nós que podemos comungar. Eis aqui Jesus, o Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Momento da comunhão. Você que vai comungar, os ministros já estão aí nos corredores. Você se aproxima, recebe Jesus. Continue rezando e agradecendo o amor tão grande de Deus por nós. E enquanto comungamos, vamos cantar. Vem comigo a minha mesa. Vem nutrir toda a esperança. Dar as mãos é descobrir Que meu Pai tudo anima e não cansa. Sim, eu vou, Senhor da vida. Vou juntar-me aos meus irmãos. Vai florir um mundo novo, semeado por Tuas mãos. Sim, eu vou, Senhor da vida. Vou juntar-me aos meus irmãos. Vem comigo a minha mesa. Vem provar toda a alegria De manter a vigilância As surpresas que a vida nos cria. Sim, eu vou, Senhor da vida. Vou juntar-me aos meus irmãos. Vai florir um mundo novo, semeado por Tuas mãos. Sim, eu vou, Senhor da vida. Vou juntar-me aos meus irmãos. Vai florir um mundo novo, semeado por Tuas mãos. Mês missionário Todos nós que recebemos Jesus Temos uma missão De ser Jesus para os outros Esta é a missão nossa Nós não temos uma missão Nós somos a missão Ser e levar Jesus para os outros Vamos então agradecer a Deus Por essa Eucaristia Que nós agora recebemos Jesus no nosso coração É o presente de Deus É o presente de Nossa Senhora Nossa Senhora quer que você volte para casa Levando Jesus no seu coração Para sua vida ser uma vida mais gostosa de ser vivida E que estejamos sempre vigilantes Porque não sabemos o dia nem a hora Em que o Senhor vem nos buscar Mas precisamos estar vigilantes Agradeça a Eucaristia Que você acabou de receber Oremos Ó Deus Pela força deste sacramento Confirmai vossos filhos e filhas Na verdade da fé Pela qual Santo Antônio Maria Claret Jamais deixou de trabalhar E consagrando-lhe toda a sua vida Fazei que nós também A proclamemos Por toda parte Com palavras e ações Por Cristo nosso Senhor Amém E agora eu convido vocês A se aproximar mais aqui do altar Nós vamos abençoar os objetos E vamos também fazer a nossa consagração Pode se aproximar aqui em torno do altar Você que tem algum objeto para ser abençoado E depois vamos fazer a nossa consagração A Nossa Senhora Queridos irmãos e irmãs É bom estar aqui em Aparecida Já rezamos Participamos da missa E o que melhor vamos levar aqui de Aparecida Não são esses objetos que nós temos nas mãos Viu? O que melhor vamos levar de Aparecida É o que nós temos no coração Que nós acabamos de comungar Que nós acabamos de receber O próprio Jesus É Ele que nós levamos Mas é bom também levar para a sua casa Esse objeto de devoção e de piedade Quem sabe alguém que ficou em casa Quando você chega Você leva uma lembrança Um terço Uma medalha Como que isso deixa a pessoa feliz? Fui Aparecida Lembrei de você Como isso faz bem para a gente? Então leve uma lembrança Para quem ficou em casa E nós já estamos também gente Nos aproximando Do Santo Natal Já estamos nos aproximando Do Santo Natal Já é hora da gente ir tirando o presépio Que já estava guardado Né? Para a gente montar um presépio Lá dentro da nossa casa O presépio Seria muito bom Que cada casa Tivesse um presépio Então quem não tem Dá jeito ainda Mas tem algum sinal Na sua casa Para lembrar o nascimento De Jesus E se você quiser levar também Nós temos aqui A novena do Natal Nós terminamos A novena de outubro De Nossa Senhora E agora temos aqui A novena do Natal Na companhia dos santos Contemplemos o presépio Então leve para a sua casa Para você rezar com a sua família Rezar conosco aqui do santuário Para a gente ter um Natal diferente Viu? Chega de briga De ódio De divisão De inimizade Tem muitas famílias Que andaram brigando à toa Tem muitas famílias Que um não combina com o outro Por causa de besteira Jesus é aquele que nos une E toda a família Deve ser unida Papai e mamãe Os nossos avós Dutaram tanto Para ter uma família Muito bonita Muito unida Por que que agora Vai ser separada? Então o Natal É festa da união Nada de briga De inimizade Se alguém tem alguma Briga e inimizade Vamos acabar com isso Aproveite Natal que está chegando Para a gente combinar Com todo mundo Para fazer uma celebração Gostosa lá em casa A ceia de Natal Como é bom fazer Uma ceia de Natal Ah, mas não posso fazer Porque fulano vai lá Então eu não posso ir Olha que tristeza, né? Tudo da mesma família Então gente Vamos deixar de besteira Viu? Eu sempre digo Por causa de pessoas A gente briga Por causa de Jesus Ninguém briga não Por causa de Jesus Ninguém Não sai briga não Porque Jesus Porque Jesus não é briga Jesus é união Jesus não é separação Jesus não é tristeza Jesus é festa E a festa Só acontece Quando existe União entre nós Se a gente não for Uma família unida Que tristeza Então vamos fazer Da nossa família Uma família unida E você tem que ser Um elemento de unidade Na sua casa Viu? Não seja um elemento Para separar ainda mais Não Seja um elemento Para unir a sua família Ajude a sua família A deixar de besteira De inimizade Para a gente construir Uma vida mais gostosa De ser vivida Então leve para a sua casa Lembrança Recordação E uma boa recordação É levar também aí O livrinho da novena Do Natal Vamos então Abençoar os objetos Levante os objetos Para nós Deus Pai Todo-Poderoso Nós estamos alegres Felizes Contentes aqui no santuário Viemos agradecer Pedir Participamos da missa Vamos levar Jesus No nosso coração Mas queremos levar também Esses objetos De devoção E de piedade Que agora aqui Vos apresentamos Abençoai Oh Deus Todo-Poderoso Todos esses objetos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Amém Olhando aqui Para a imagenzinha De Nossa Senhora Eu pediria que o Padre Fizesse a consagração Conosco Rezasse a oração E nós todos juntos Vamos estender a nossa mão direita Em direção aqui A imagem de Nossa Senhora Vamos consagrar a nossa vida Vamos consagrar a nossa família Nossa Senhora Aparecida Vamos rezar Vamos rezar todos Oh Maria Santíssima Pelos méritos De Nosso Senhor Jesus Cristo Em Vossa querida Imagem De Aparecida Espalhais Inúmeros benefícios Sobre todo o Brasil Eu Embora indigno De pertencer Ao número De Vossos Filhos E filhas Mas cheio Do desejo De participar Dos benefícios De Vossa Misericórdia Prostrado A Vossos Pés Consagro-vos O meu entendimento Para que sempre pense No amor que mereceis Consagro-vos A minha língua Para que sempre Vos louvo E propague A Vossa devoção Consagro-vos O meu coração Para que depois de Deus Vos ame Sobre todas as coisas Recebei-me Oh Rainha Incomparável Vós Que o Cristo Crucificado Deu-nos por Mãe No ditoso Nuno de Vossos Filhos e Filhas Acolhei-me Debaixo De Vossa Proteção Socorrei-me Em todas As minhas Necessidades Espirituais E temporais Sobretudo Na hora Da minha morte Abençoai-me Abençoai-me Ó Celestial Cooperadora E com a Vossa Poderosa intercessão Fortalecei-me Em minha fraqueza Afim de que Servindo-vos Fielmente Nesta vida Possa louvar-vos Amar-vos E dar-vos Graças no céu Por toda a eternidade Assim seja Dá-nos a benção Dá-nos a benção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Do nosso Brasil Mãe de Jesus E Nossa Mãe Pela intercessão De Santo Antônio Maria Claret Desça sobre você Sobre a sua família A sua Romaria A benção De Deus Todo-Poderoso O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém Nossa Senhora Merece uma salva De palmas Quem vai viajar agora Levante a mão Tenha uma viagem Feliz Abençoada Leve Jesus No coração As bençãos E a proteção De Nossa Senhora Você que fique Aparecida Aproveite Esse tempo De benção E de graça Na sua vida A próxima missa Agora às 18 horas Às 18 horas Aqui no santuário Os ministros Vão passando agora E aspergindo vocês E os objetos Com a água benta Enquanto nós cantamos O nosso cântico final Vamos em paz E o Senhor Sempre vos acompanhe Graças a Deus Santa Mãe Maria Nesta travessia Cubra-nos teu manto Cor de anil Guarda nossa vida Mãe aparecida Santa Padroeira do Brasil Ave Maria 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 Amém.